O Edson Funk pegou Essa novinha é demais Ela desce, ela quica Na ponta ela fica Rebola esse tolho aqui Ela faz, ela desce, ela quica Reimbica na ponta ela fica Ela senta e conta E ela desce, ela quica Na ponta ela fica Rebola esse tolho aqui Ela faz, ela desce, ela quica Reimbica na ponta ela fica Ela senta e conta Que delícia, essa mina Rebola esse tolho aqui Me fascina Que delícia, essa mina Rebola esse tolho aqui Ela é linda Que delícia, essa mina Deslizando Me fascina Me fascina Essa novinha é demais Ela desce, ela quica Na ponta ela fica Rebola esse tolho aqui Ela faz, ela desce, ela quica Reimbica na ponta ela fica Ela senta e conta E ela desce, ela quica Na ponta ela fica Rebola esse tolho aqui Ela faz, ela desce, ela quica Reimbica na ponta ela fica Ela senta e conta Que delícia, essa mina Rebola esse tolho aqui Rebola esse tolho aqui Me fascina Que delícia, essa mina Rebola esse tolho aqui Rebola esse tolho aqui Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um